O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que seja aplicada já na eleição municipal deste ano a divisão proporcional de recursos para candidatos brancos e negros, aprovada no final de agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão é liminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser validada pelo plenário do STF. Lewandowski atendeu a um pedido feito pelo PSOL. O partido alegou que, diante de uma situação em que se verifica manifesta violação a princípios e direitos constitucionalmente previstos, é plenamente possível admitir que os incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos termos delimitados pelo TSE, sejam aplicados desde já. A decisão de Lewandowski muda o entendimento da Corte Eleitoral, que havia determinado a aplicação das novas regras somente a partir das eleições de 2022. No mês passado, o TSE ordenou que partidos dividam o dinheiro do fundo eleitoral e o tempo de propaganda no rádio e na TV na mesma proporção de candidatos negros e brancos. Os ministros, no entanto, levaram em conta o princípio da anterioridade, que impede a aplicação de mudanças no processo eleitoral há menos de um ano. Sempre aqui, em matéria, no Tribunal Superior Eleitoral, não tem a palavra, no Tribunal Superior Eleitoral. Só quando envolve a Constituição ou há um conflito constitucional que o Supremo poderia discutir, mas mesmo discutindo, o Supremo dava ao Tribunal Superior Eleitoral autonomia para decidir sobre esse assunto. Tanto é assim que o TSE é composto por quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vê uma mudança, né? E por outra coisa, tem essa história aí, não se pode mudar a legislação eleitoral um ano antes da eleição. As pessoas precisam conhecer as regras para se preparar, se candidatar e é uma mudança radical aí nesta avaliação. Sem discutir o mérito, o mérito já foi discutido no TSE. Você, Fiuza, em dois minutinhos, sua opinião sobre essa decisão do Lewandowski, Fiuza? Esse tipo de ação é conhecida como ação afirmativa, né? É um conceito trazido para quando você compreende, quando você entende que o processo histórico é tão injusto que você precisa de medidas artificiais para favorecer quem foi injustiçado. Não tem a menor dúvida que a herança da escravidão colocou os negros, em várias das sociedades que foram escravocratas, em situações altamente desfavoráveis, de discriminação, não preciso dizer, todos sabem disso. No entanto, são muito polêmicas as ações afirmativas em relação às mulheres. Por exemplo, que já vigora cota para candidaturas femininas. E eu já vi muitas mulheres que eu respeito, que são bastante independentes em termos de política, de ideologia, dizerem que tem um efeito colateral muito negativo em relação a essas cotas, porque não necessariamente a ação afirmativa vai modificar a dinâmica do processo. A gente sabe, a presidente Dilma Rousseff foi apresentada muito como isso, como uma ação simbólica em relação aos passos das mulheres na política. E ela foi uma péssima presidente, ela não tinha a desenvoltura, ela não tinha o preparo. Então, em termos de ação afirmativa feminina, não foi bom. Na minha avaliação, não foi bom. E isso dentro das cotas também. Muitas vezes aparecem candidatas laranja para ocupar aquela cota que é prevista em lei. Eu acho que em relação aos negros também tem esse perigo, tem esse efeito colateral. Você julgar pela cor da pele, tudo bem, você tem um déficit histórico, social, mas às vezes pode ser, sim, uma forma de manter a discriminação. Então, eu acho uma medida muito perigosa e que deveria ser discutida mais.